Vem aí o maior evento automotivo da região. Do Nilsauska. Oitava edição nos dias nove e dez de setembro, na Expoã em Mococa. Do Nilsauska. Presença dos caminhões de som, Nervoso e Costa Teles. E do DJ Rodrigo Campos. Com balada automotiva no sábado, dia nove. Com link FM e no dia dez, medição MTM. Sorteio de três mil reais para quem participar do evento. Não percam. Garanta já seu ingresso nos pontos de venda. Depósito Márcio, vinte e quatro horas. E a promoter, Adriana Griglione. Apoio Rádio Transamérica. Do Nilsauska.